O que foi que você fez? Que corpê? Esse cara é... Você está fazendo muito bem, estou muito orgulhoso de você. O que é isso? 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 Nãã... 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 Killing Spring! Nãã... Nãã... Dyer's middle tower is drowning! I will miss my reflection! Dyer's middle tower is under attack! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 A Radiant usando Echolocation? A Radiant's middle tower não pode lidar com essa delude! A Radiant's middle tower não pode lidar com essa delude! A Radiant's middle tower não pode lidar com essa delude! A Radiant fortificou suas estruturas! A Radiant's middle tower não pode lidar com essa delude! A Radiant's middle tower não pode lidar com essa delude! A Radiant's middle tower não pode lidar com essa delude! A Radiant's middle tower não pode lidar com essa delude! O que é isso? A Radiant fortificou sua estrutura! 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 Dire's middle tower is drowning Radiant's top tower is on the rocks Radiant's top tower just got sent to the bottom Really? She is Radiant's bottom tower is staggering Like a drunk sailor Radiant's bottom tower faces a stiff win Double kill Radiant's bottom tower is on the top Radiant's middle tower is on the top Radiant's middle tower can't handle this deluge Radiant's bottom tower is on the top Radiant's bottom tower is on the top A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 A próxima vez, não se preocupe de deixar seus amigos para morrer. O poder está desaparecido. As estruturas são fortes. As estruturas são fortes. A torre do Mid-Tower está atacada. A torre do Mid-Tower não pode lidar com esse Deluge. Sobrech任os formados para destruir. A torre do Mid-Tower. A torre do Mid-Tower. A torre do Mid-Tower. Sobrech任os. A torre do Mid-Tower. A torre do Mid-Tower. Muito bem. Mulher do Mid-Tower. Eu sempre queria ser uma espécieira gigante. O que é isso? O que posso fazer em volta? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Radiant está procurando para inimigos. Tchau, tchau. O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 Dire está escando para os inimigos Radiant está escando para os inimigos Lá, 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 lá Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Double damage. 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 Illusion They're running full spread At Radiant's bottom barracks Radiant's bottom barracks . 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 O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso?